A chegada de Donald Trump ao poder estremece a pequena estância de esqui suíça de Davos. Do papel da NATO às relações com a Rússia, os participantes do Fórum Económico Mundial parecem partilhar posições diferentes consoante as suas coordenadas geográficas. Para o presidente do grupo de reflexão, Schatham House, ele leva as declarações de Donald Trump sobre a NATO bastante a sério. Quando chamamos algo obsoleto, implica que é algo que não se adapta à sua finalidade e a uma mudança radical. A mudança radical que os europeus querem é tornarem-se mais fortes contra o que muitos deles consideram ser uma ameaça russa que ressurge e alguma instabilidade no Médio Oriente. Quando Donald Trump diz que não se adapta à finalidade, ele fala de luta contra o terrorismo e mesmo de proteção da América contra as tensões com a China. Estou preocupado que a Europa e a América tenham uma ideia tão diferente sobre a forma de adequar a NATO aos seus fins. Para o presidente do Fundo Soberano Russo, RDIF, acreditamos que faz sentido que a Rússia possa e deva ser tratada com compreensão relativamente à sua posição. E mesmo o presidente Obama disse recentemente que o interesse nacional dos Estados Unidos passa pela cooperação com a Rússia. E a cooperação com a Russia.